Fala aí pessoal, belezinha? Como é que tá? Olha só, eu vejo muita gente cometendo esse erro, ok? Então vamos esclarecer de uma vez por todas o que é que significa saudade, saudações, saúde e saudável, ok? Pra você não cometer erro falando em português e até escrevendo. Então, saudade é quando você sente falta de alguém, ok? Ou quando você sente falta de algo. Então, eu tenho muita saudade da comida do Brasil, você sente falta, ok? É tipo, estranhar. Saudações seria tipo saluz e você pode usar cumprimentos. E por que eu explico isso? Porque eu vejo gente que fala saudades, Felipe, como é que tá? Aí eu falo saudades, eu acabei de te conhecer. Então você não fala saudade, ok? Saudações seria o correto, ok? Ou cumprimentos, beleza? Saúde, tem saúde. Ou uma pessoa que é muito saludável, uma pessoa que está saudável, que tem boa saúde. Então não confunda uma coisa com a outra, ok? Pra ficar bem claro aí pra vocês.